E aí, não era o pra nascer até chegar na Baixa da Névoa. Muito bem, seus espertinhos. De volta pra carretinha. Parado aí, Prefeito Handinger. Então você que tá pegando os ovos de Dino? Não sou eu, não. E o que você tá segurando aí? Um filhote muito pontudo. Olha que Dino filhotinhos mais bonitinhos. Que fofinhos. Sim, fofinhos para morar na Baixa da Névoa. Temos que levar essas fofuras de volta pras mamães. Espera, onde é que tá o filhote de Brachiosauro? Olhem! Ah, anjo dos dinossauros da Baixa da Névoa. Aí vou eu. Tá parecendo que é um outro dinossauro enorme. Olha só, mamãe Brachiosauro. Ela quer pegar o filhote de volta. Isso não durou nada. Eu... Eu acho que esse aqui é seu, mamãe. Até mais. É o túnel pra casa. A sorte do velho Handinger voltou. Ai, não. Olha. O bebê pode cair. Skye, pode voar e dar uma carona pra aquele bebê até a mãe dele. Tá. Entendido. Deixa comigo, pequeno. Segura. Cadeirinha. Bem a tempo, Skye. Agora só um pouquinho mais pra baixo. Calma. Eu vou descer você. Calma, mamãezona. Vamos devolver o seu filhote. Volta a pouco, bebê Dino. Nossa. Preciso chegar no túnel. Prefeito Handinger, solta esse filhote agora. Nunca. Ei, filhotes. Eu preciso de uma ajudinha aqui. Já estão muito longe. Como nós vamos chegar lá a tempo? Olhem isso. Dinobada. Ei. Não. Não. Rá. Pige. Pige. Bom trabalho, filhotes! Sem filhote de dinossauro. E cadê minha cartola? Boa notícia, bebês. Estão quase em casa. Lá está a pedra T-Rex. Por ali pra pedra T-Rex. Poder... Robo! 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 Uau! Olha só! Esse pântano está cheio de bolhas. O Zeg quer mostrar para os bebês. Bebês gostam de bolhas. Olha, bebês! Bebês? Bebês! Santas juntas, eles pegaram no sono em cima daquelas bolhas. E agora saíram voando. Hinoque! Esqueak! As bolhas estão muito altas. Como vamos pegar os bebês? Eu sei como. Podemos usar nossas pernas de robô super alto e pegar todos os bebês. Oh, é um bom plano. Certo. Vamos dar instruções aos robôs para que eles possam pular e pegar os bebês T-Rexes. Vamos usar codificação. Para chegar ao bebê bate-pé, podemos dar ao Blaze e ao Zeg esse código. Pular para cima. Pular para cima. Pular para cima. Será que esse código vai levar o Blaze e o Zeg até o bate-pé? Não. Esse código vai levá-los até essa bolha. Não é onde o bate-pé está. Vamos tentar outro código. Pular para cima. Pular para cima. Pular para a esquerda. Esse código vai levá-los até o bate-pé? Sim. Vai levá-los até a bolha do bate-pé. E agora temos o nosso código. Pular para cima. Pular para cima. Pular para cima. Pular para a esquerda. E... Para! Está a salvo agora, bebê bate-pé. Agora vamos resgatar a irmã dele, a bebê Iñaki. Já estamos indo, Iñaki. Vamos ver se esse código vai nos levar a bebê Iñaki. Pular para cima. Pular para a esquerda. Pular para cima. Esse código vai nos levar até a Iñaki? Sim! Temos o código certo! Pular para cima. Pular para cima. Pular para a esquerda. Pular para cima. E... Bora! Agora estamos muito felizes em te ver também, Iñaki. Agora só falta mais um bebê T-Rex para salvar. Pular para cima. Pular para cima. Pular para cima. Pular para cima. Pular para a direita. Esse código nos levará até o Squeak? Sim! Aqui está o nosso código. Vamos lá. Código vai! Pular para cima. Pular para a direita. Pular para cima. Pular para a direita. E... Bora! Squeak! Está a salvo agora. Os bebês dinossauros estão muito felizes por estarem juntos de novo. E olha! Ali está a pedra T-Rex. Oh, bebês tão felizes. Estão em casa agora. Drone! Ei! Parece que são pegadas. É. São mesmo pegadas de triceráticos. Mas o que são essas coisas? Salgadinho de alga? Skye! Achamos o rastro deles! Siga aquele drone! É pra já! Ah! Se afaste, aborrecimento aéreo! A Skye não vai poder chegar perto com aquele pterodáctilo enorme em cima. Capitão Rodovalho, solte o salgadinho. Agora! Mas esse aqui tem um toque de limão. Chase, precisamos de distração. Lança a dor! O dinossauro correu na frente. Skye, agora é a sua chance. Cinto! Alguém agarre o cinto! Eu sou o corajoso. Então, Arrassio, você vai primeiro. Eu? Mas eu sou um primo valente. Toma! Você vai primeiro! Valeu! Um já foi. Agora o outro. Visor! Com as plantas carnívoras, vai ficar mais difícil. Eu preciso pegar! Aquele dinossauro está indo rápido demais. Morre a boca! Tem no cavalo! Tudo bem, François. Eu pego você. François! Oh, não! É um poço de peixe! Eu estou literalmente atolado em um problema. Ryder, o Triceratopo não consegue escalar a rocha. E o François está preso no peixe. Robin, doci, vou por aí. Eu estou afundando e esse peixe... É fedido. Nós já vamos, François. Cachorro-robô, traga o dinopatrulheiro. Skye, nós vemos no poço de peixe. Entendido! Uh, finalmente! A foto de perto que eu gostaria tanto de fazer. Eu não consigo me soltar. Uh, visual novo. Hum, très chic. Nononon, para trás. Não vale a pena atolar aqui por causa de um salgadinho. Você não vai gostar. Pode acreditar. Ryder, precisamos tirar eles de lá. Agora, cachorro-robô, posicione os pegadores do dinopatrulheiro no buraco. Rex, mantenha o Triceratopo calmo. Pode deixar. Calma, calma. Vamos te pegar. Hora de aguentar firme, amigão. Tá tudo bem. Calminha. Cachorro-robô, agora pode subir. Bom trabalho. Agora vamos pegar o François. Rápido. Já está quase no meu... Descoço. François, segura. Eu não consigo tirar os braços. Eu vou tentar. Dinogarra. Ah, merci, Rex. Cachorro-robô, vamos tirá-lo de lá. Muito bem, Rex. Você é o próximo. Oba! Finalmente estamos a salvo. Ah, ainda sobrou o salgadinho. Oh, não. Ingressos, por favor. Aqui está. Oh, isso vai ser tão incrível. Dino incrível. Parece que precisamos de ingresso para andar na montanha Dino. Oh, oh, segue ter ingresso. Tcharam! Ser ingresso especial. Então todos nós andar na montanha Dino. Um ingresso para todos nós? Muito bem, segue. Oh, que brinquedo legal. Oh, essa não. A minha bola. Ela está indo embora. Está tudo bem, amiguinho. Zeg pegar bola para você. Você ficará aqui, ingresso. Perdão. Com licença. Zeg passando. Zeg! É, bela pegada. Valeu por pegar minha bola, Zeg. Não foi nada. Você foi ótimo, Zeg. É, agora vamos andar na montanha Dino. Tudo bem. Zeg, só pegar o ingresso. Ah, tento soprar ingresso do Zeg. Ei, me blocas. Ele está sendo soprado para fora do parque e para a cidade dos eixos. Ingresso, volta. Ingresso. Essa não. Ele se foi. Mas Zeg estava tão empolgado para andar montanha Dino. Não se preocupe, Zeg. O seu ingresso está em algum lugar. É. E se nós trabalharmos juntos, podemos encontrá-lo. Zeg, não desistir. Zeg e amigos encontrar ingresso, então todos nós andarmos na montanha Dino. É. Vamos nessa. Você está pronto para decolar Com a montação pegando a estrada Mostrando do que somos feitos Ninguém pode nos parar Então me dê velocidade Vamos decolar Vem com a gente Vamos lá! Lá vai o ingresso. Calotas, ele está entrando na fábrica de tortas. Fábrica de tortas? Minha nossa. Ingresso da montanha Dino. Ele cair na torta. Oh, oh. Mas aquela torta está indo para o forno. Ingresso! Precisamos pegar aquele ingresso antes que ele asse lá dentro. Hora da super velocidade. Para me dar a super velocidade, digam... Vai Blaze! Vai Blaze! É isso aí! Conseguimos! Blaze! Blaze só para ingresso. Aqui está a Zeg. Um ingresso para andar na montanha Dino. Zeg tão empolgado. Zeg finalmente poder andar na montanha Dino. Vamos, amigão. Por aqui. O Zeg. O Zeg. Ingressos, por favor. Aqui, ingresso para Zeg e amigos do Zeg. Tenham um bom passeio. Segure-se, pessoal. Porque lá vamos nós! Tem que durar, montanha Dino! Megafone! Atenção, todos os dinos! Vocês precisam sair daqui! É isso aí! Venham comigo! Está começando! A lava quente está queimando a grama! Isso não é bom! Sabia que esse é o lugar favorito dos dinossauros para comer? Vamos apagar o fogo! Vocês continuam levando os dinossauros! Marshall! Esfrie essa lava antes que ela queime mais grama! É pra já! Canhão de água! Vai continuar em erupção! Rubble! Cave uma bala pra lava passar daqui e direto pra aquele desfiladeiro! Uma bala no capricho! Caba, caba, caba! Eu consigo! Estamos bem perto! Só falta atravessar aquela ponte de pedra! Ah, não! Como vamos atravessar agora? Rocky, Zuma, Skye! Peguem as árvores caídas e empilhem sobre o vão para os dinossauros atravessarem em segurança! Entendido! Vamos nessa! Minha vez, cara! Bom trabalho, filhotes! Agora vamos atravessar esses dinossauros! Rubble, nós temos que sair daqui! A bala tá pronta! Vamos lá! Eu tô com medo de olhar! Funcionou? Olha você mesmo! Isso! Conseguimos! Uau! Aquele vulcão não para! Isso daí não é o vulcão! É um T-Rex em perigo! Ele tá preso! É um dinossauro bem grandão! Vamos precisar de algo bem grande pra salvar ele! Cachorro-robô, traga o Dino patrulheiro! Rex, vou precisar da sua ajuda pra colocá-lo a bordo! Vamos, Dino, nessa! Rubble, preciso da sua ajuda pra atravessar! O Rubble está a postos! Olha ele aí! Ryder, o Dino patrulheiro não pode passar naquela lava quente! Não, não pode passar por ela! Mas pode passar por cima! Rubble, jogue uns pedregulhos na lava! Duro como pedra! Vá em frente! Agora vamos tirar ele daqui! O que ele tá falando, Rex? Você não vai querer saber! Só preciso que me siga até o Dino patrulheiro! Prometo que vai ficar bem! Ah, não! A ponte de pedra já era! Como vamos atravessar agora? Tá vendo aquelas pedras ali? Vamos usá-las como uma rampa de impulso e sair daqui num salto! Peraí! Você quis dizer que vamos pular por cima da vala? Isso! Cachorro-robô! Manda ver! Segura aí, grandão! Uhul! Legal! Legal! Yeah! Tá tudo tranquilo de novo! Realmente! E aquele vulcão deve ficar quieto por um longo tempo! Ele tá agradecendo! De nada! Sempre que precisa levar um bando de dinossauros, é só latir por ajuda! Patrulha canina! É só não! Vigigas do povinho escourado! Calotas! Ele está preso no topo da torre da Cidade do Eixo! E parece que ele está assustado! Vamos, pessoal! Vamos usar a super velocidade e chegar até aquela torre super rápido! Super velocidade! Super velocidade! Para nos dar a super velocidade, gritem... Vai, Blaze! Vai, Blaze! É isso aí! Zé! Zé! Nós chegamos! Não se preocupar, fofinho! Nós descer você! Por aqui, pessoal! Podemos usar o elevador! Se apertarmos esse botão verde, ele vai nos levar até o próximo andar! Chegue a apertar, botão! Estou vindo! Vejam! O elevador nos trouxe até o andar seguinte! Mas precisamos subir mais para chegar até o fofinho! Está bem! Segue a apertar, botão, de novo! Ué! Cadê botão? Calotas! O botão do elevador está bem ali em cima! No teto! Oh-oh! Como vamos apertá-lo? É claro! Vamos usar uma reação em cadeia! É! Primeiro, nós solamos o barril até ele bater no poste! O poste vai cair e ligar o ventilador! O ventilador vai ventilar, o que pode soprar algo no ar para apertar o botão! Ah! Então só precisamos de algo bem leve para voar pelo ar quando o ventilador ligar! O que deveríamos usar que é bem leve? Uma pá ou um avião de papel? Um avião de papel? É! Ele é super leve! Hora de apertar o botão! Ajudem-me a começar uma reação em cadeia! Digam, reação em cadeia! Reação em cadeia! É isso aí! A reação em cadeia funcionou! Segure-se! É isso aí! Nós chegamos até o topo da torre! E olhem! Lá está o fofinho! Fofinho! Segue de ser você! Nós o salvamos! Não foi nada, fofinho! Agora só precisamos de um jeito de levar o fofinho de volta para o desfile. Chegue ter ideia. Ei, Gus, tá ouvindo isso? Tô, e quer saber? Pareceu um pouquinho com o... Fofinho! Você deve estar feliz com os dinossauros juntos de novo. Ei, dinossauros! Agora que estão todos aqui, o que me dizem de terminar o desfile de dinossauros? Seguir o Zé! Ele me segue pra todo lugar. Sobe na cadeirinha. Vamos levá-lo até o ninho. Vamos, Peach. É só me seguir. Eu vou procurar o último bebê. Muito bem, Peach. Espere a sua mãe aqui. Eu tô bem. Não, obrigado. Eu não sou um pterodátilo. Eu sou um filhote. De... cachorro. Eca! Peixe cru. Ryder! Me contem que pé está a sua máquina de mover dinossauros? Quase pronta, Prefeita Goodway. Por favor, rápido! A galinheta já não aguenta mais! Não coma isso! São as margaridas da Prefeita Goodway. Eu estava guardando esses biscoitos pra uma emergência. Mas lá vai. Pá! Vem comigo! Ninguém mastiga o ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-taravô! Galinheta! O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Moia! Oh-oh! Lá está o número três! Uou! Esse dinó é bem rápido! Tire as garras desse bebê, seu valentão! Aaaaaah! 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 Aguenta firme, carinha de pterodátilo! O Rebel, pode me ajudar aqui? Claro! Os dinossauros são como a minha escavadeira, só que maiores e com patas. Você conseguiu! Fico feliz em ajudar mamãe pterodátilo. Sempre que estiverem apuros, é só agrasnar por ajuda. É, não! Beleza, Rocky! Hora de levar esse desfile... Direto pra floresta! Atirador de linguiça! Aqueles bebês vão ficar maiores e com mais fome rapidinho. Marshall, Skye, preparados? Estamos! Mas, tem certeza de que aqueles pterodátilos vão me seguir? Claro! Você é como se fosse da família. Além disso, eles adoram o cheiro de peixe. Uhhh! Queria não ter perguntado. Esse filhote vai voar! Aaaaaah! Tchauzinho, passarinhos! Vocês também estão indo embora? Aaaaaah! Todos eles serão mais felizes na floresta. Tchau, pessoal! Blaze! Olha! Lá está a poça de lama! E lá está o Zeg! Zeg ainda preso! Que coisa! Nós temos que correr e tirar o Zeg de lá! Vamos! Vamos usar a super velocidade pra ir super rápido! Pra me dar a super velocidade, digam... Vai Blaze! Vai Blaze! 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 Hey, Jay! Aguenta aí, Zeg! Estamos chegando pra te ajudar! Ah, mas Blaze, como vamos chegar até o Zeg? Não podemos dirigir na lama, senão vamos ficar presos também Já sei! Podemos projetar uma solução Só precisamos imaginar uma maneira de chegar até o Zeg sem tocar na lama Blaze, e se você tivesse asas grandes como aqueles carrodáctilos? Assim poderia voar até o Zeg e puxá-lo de lá É! Vamos pensar em como construir asas para eu voar como um carrodátilo Para o nosso projeto, precisaremos de suportes para dar forma às asas Para fazer os suportes, digam suportes! Suportes! Bom, agora as asas precisam de uma película superfina A película superfina empurra o ar e nos ajuda a voar Para construí-la, digam película superfina! Película superfina! Eu sou o carrodátilo! Monster Machine! Belas asas, Blaze! Vamos testá-las! Uou, uou, uou! Eu estou voando! Isso aí! Nosso projeto está funcionando! Vamos lá! Vamos resgatar o Zeg! Zeg! Bolhas de lama! Espera! Ele acabou de dizer bolhas de lama? Você tem que ficar longe daquelas bolhas de lama grudentas Me ajudem a estourar as bolhas para que elas não me acertem Quando vocês virem bolhas chegando, digam... Bolhas de lama! Bolhas de lama! Bela manobra! Prepare-se! Tem mais bolhas chegando! Sempre que as virem, digam... Bolhas de lama! 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 Blaze, olha! O Zeg está bem embaixo da gente! Aqui, Zeg! Estamos chegando! Blaze! Você voando! E agora, Zeg voando também! Nós conseguimos, Zeg! Você está salvo agora! Olhem só! Lá embaixo estão seus amigos dinossauros! Olá, amigos dinossauros! Zeg feliz em estar de volta também! Graças ao Blaze e ao AJ! Eles resgatar Zeg! Um, dois, três... Podem puxar! Uma cooperação fantasticão, filhotes! Beleza, Skye! Beleza, Skye! Hora de tirar ele daqui! Sinto! Você consegue! É só ficar embaixo! Só isso! E... Prontinho! Bom trabalho, Rex! Skye, pode puxar! Subindo! Agora eu só preciso achar um lugar para deixá-lo! O que foi isso? Opa! Calma aí, amiguinho! Tenho que te deixar em terra firme! Nossa! Foi por pouco! Parece que está mais perto! É um tiranossauro! Sabia que significa rei dos lagartos? Esse rei dos lagartos não parece muito feliz! Skye, consegue vê-lo? Eu consegui! Ele está mordendo tudo o que encontra e fazendo um estrago colossal! Isso explica as marcas de dentes nas árvores! Geralmente, tiranossauros não comem árvores! E muito menos pedras! Temos que descobrir qual é o problema antes que ele destrua a floresta! Vem comigo, Taylor! Você também, Benny! O que ele está falando? É mais... Ai! Que dor na boca! Oh! Aquele grande amigo pré-histórico está com dor? Sim, mas eu não entendi por que está mordendo as coisas! Skye, será que consegue olhar a boca dele? Zoom ligado para olhar de perto! Visor! Oh-oh! O T-Rex tem um galho preso nos dentes! Então eu acho que ele deve estar tentando soltar o galho mordendo as coisas! Temos um dino de lema bucal! Abaixa! Como a gente vai tirar aquele galho da boca dele? Ei, Ryder! Lembra como a Kate tirou o pedaço de comida do dente do Marshall? Isso! Com um jato de água! Isso também deve resolver o problema dele! Marshall! Venha com o seu canhão de água pra cá agora mesmo! Um tiranossauro precisa de uma limpeza pesada! Hã? Tiranossauro? Tô pronto pro tiro! Resgate! Oh! Eu espero que o Marshall chegue antes que aquele tiranossauro destrua a floresta inteira! Oh! Olha quem achou a mamãe! E olha quem vai conseguir achar os dois agora! Marshall, rápido! Use o seu canhão de água pra tirar o galho do dente do tiranossauro! Canhão de água! Diga a... amigão! Não consigo chegar perto da boca dele! Ser dentista de dinossauro é muito mais difícil! Temos que ajudar o Marshall a se aproximar! O velho infalível! É um geyser que jorra água a cada uma hora! E que vai jorrar daqui a pouco! Ótima ideia! Marshall, vá com seu veículo pra cima do geyser! E Rex, tente fazer o T-Rex ficar virado pro carro de bombeiro! Olá! Ei, você! Uu, 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 uu! Sabia que meu nome também é Rex? Uu, trilhote para o alto! Uu, 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 uu! Marshall, agora! É pra já! Tá tudo bem! Foi um rugido feliz! Ih, ele disse obrigado!